Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Ambarisha Maharaja era o imperador do mundo inteiro e também um grande devoto do Sr. Narayana. Ele realizou muito serviço com grande opulência. Certa vez, Ambarisha Maharaja estava adorando o Sr. Supremo no humor de Vlindavana. E ele tinha feito Ekadashi. Eu já contei a história do Ekadashi aqui, aqui no canal. No Doadashi, no dia seguinte ao Ekadashi, quando ele estava prestes a quebrar seu jejum, um grande yogui mítico chamado Durvasamone apareceu na sua casa e se tornou seu convidado. Ambarisha Maharaja respeitosamente recebeu Durvasamone. Durvasamone, depois de ter aceitado o convite do rei para comer lá, ele resolveu ir tomar banho no rio Yamuna, lá pelo meio-dia. Ambarisha Maharaja, ao ver isso, ele percebeu que estava na hora de quebrar aquele jejum que ele tinha feito. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que receber o seu convidado e oferecer algum alimento. Na etiqueta védica, você não pode comer antes que seu convidado coma. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que quebrar o jejum. Então Ambarisha, ao ver que a hora estava chegando, ele resolveu perguntar aos brahmanas o que deveria fazer. E os brahmanas recomendaram que ele bebesse um pouco d'água. Ao mesmo tempo que ele estava quebrando o jejum, ele não estava quebrando o jejum. Aconteceu que Durvasamone, com seu grande poder místico, podia entender tudo o que estava acontecendo à sua volta. E ele viu que Ambarisha Maharaja havia comido. Isso deixou ele com muita raiva. Então ele voltou e começou a castigar Ambarisha. E puxando um fio de seu cabelo, apareceu um grande demônio que parecia o fogo da morte. O Sr. Narayana, para proteger Ambarisha Maharaja, enviou seu disco Sudashuna Chakra imediatamente e matou aquele demônio de fogo. Ao ver que sua própria tentativa havia falhado, e que a Sudashuna Chakra estava se movendo em sua direção, Durvasamone ficou muito assustado e começou a correr em todas as direções para salvar sua vida. Quando Durvasamone não conseguiu encontrar abrigo, ele se aproximou do Sr. Brahma. O Sr. Brahma ficou muito feliz em receber Durvasamone. Mas ao ver Sudashuna Chakra lá no céu, que Durvasamone explicou o que tinha acontecido, o Sr. Brahma recusou-se a dar abrigo a Durvasa. Então Durvasa saiu correndo e foi para o planeta do Sr. Shiva. O Sr. Shiva ficou muito feliz ao receber Durvasa. Mas ao ver Sudashuna Chakra no céu, o Sr. Shiva pôde entender o que estava acontecendo, e quando Durvasa pediu abrigo, o Sr. Shiva falou, Eu não posso te dar abrigo. Vai pedir para o Sr. Narayana. Finalmente, Durvasa Moni foi até o mundo espiritual. Ele ficou frente a frente ao Sr. Narayana. Ele pediu desculpas pela ofensa de ter ficado bravo contra um grande devoto, Ambarisha. Mas o Sr. Narayana não poderia desculpar uma pessoa que ofendeu um grande Vaishnava. O Sr. Vishnu disse que para ele ser dispensado de tal ofensa, era preciso se submeter e pedir desculpa àquela grande personalidade, Ambarisha, a quem ele tinha ofendido. Não havia outra maneira de ser desculpado. Assim, o Sr. Narayana aconselhou Durvasa Moni a retornar a Ambarisha Maharaja e pedir perdão. Seguindo então a ordem de Sr. Narayana, Durvasa foi imediatamente para Ambarisha e caiu aos seus pés. Mas Durvasa aos pés de Ambarisha implorou para que ele perdoasse. Mas Ambarisha, ao ver o sábio a seus pés, ficou com muita vergonha e disse que ele não havia cometido ofensa nenhuma. E Ambarisha rezou para que a Sudarsha Natchaka não machucasse aquele grande sábio. Após esse acidente, Ambarisha deu a Durvasa uma santuosa refeição. O que aconteceu foi que Ambarisha ficou naquele lugar esperando o sábio e como o sábio foi embora, ele permaneceu ali durante um ano sem comer.